Vamos pra Bahia! Pimenta baiana! Vamos pra Bahia! Corria! Olha que está aqui, gente, em Salvador. Linda, maravilhosa. E já vai subir no trio pra cantar tudo e arrebentar, hein, Anitta? Ai, vou, gente. Tô preparadaça. Tô bem ansiosa, né? O coração começa a bater mais forte aqui na concentração do trio. Já já a gente sai, sexta-feira de carnaval aqui em Salvador. Eu tô bem feliz. Meu trio sai hoje sem cordas. Vai ser uma emoção, então. E você sempre arrasando no visual, no figurino. Levanta um pouquinho pra gente ver, gente. Você sempre causa, né, Anitta? Levanta mais um pouquinho, Anitta. Mostra tudo! Não, a gente mostra lá em cima. Vou tirar, vou revelar o look. Mas a gente preparou um repertório super especial. Look especial. A gente fez um show com muito carinho hoje. Espero que a galera curta. Agora, como é que é esse negócio de eletrônico misturado com A Pegada da Bahia? Tem uma banda maravilhosa aqui em cima que eu já vi. Pois é. Eu trouxe a minha banda de pop, funk. Tem DJ de funk, tem a minha banda pop. Tem percussão pra tocar um pagodão, tocar um axé. Meu trio vai ter tudo de novo. Vai ter axé hoje aqui? Vai ter axé. Estilosa aqui é ela. Estilosa aqui é ela. Ela sabe tudo. Ela, ela. Quem vai no chão é pra mim e é ela. Você vai no chão também? Eu vou super. Como é que você faz no chão, Anitta? Vocês vão ver lá em cima. Tá super convidada todo mundo pra assistir. Meu trio vai começar já já. Obrigada, gente. Agora, gente. Obrigada. Vai ser sim ou não ou não? Não sim ou não? Vai ser sim. Vai ser sempre sim. Carnaval inteiro. Se quiser jogar. Canta aí. Vem, mas tem que arriscar. Vem, vai ser sim ou não ou não. Anitta, linda e maravilhosa. Luana, Monalisa diretamente pros bastidores do Carnaval. Beijo.